Estamos no estande da Paybrokers, uma das mais importantes empresas do setor de métodos de pagamento na Ice London, com a Edson Lenz, CEO da companhia. Edson, uma feira cada vez mais global e, obviamente, uma presença importante da Paybrokers, também como uma empresa cada vez mais se abrindo para o mercado internacional. Qual a importância da participação de vocês aqui na Ice London e da feira em si para a empresa? Pois, Gildo, novamente nos encontramos aqui em Londres, a Ice demonstrando ser uma das maiores feiras do setor no mundo inteiro e todos continuam de olho no Brasil, ainda mais nesse momento de regulamentação e de segurança para essa indústria como um todo no mercado brasileiro. Então, o nosso posicionamento aqui, mais uma vez, é nesse sentido para mostrar o serviço, o profissionalismo que essa indústria vai ter no Brasil e já é tratado assim nos últimos anos. E cada vez se ouve mais o português nos corredores, uma demonstração clara da importância do Brasil para o mercado de apostas esportivas e jogos. Sim, a participação dos brasileiros aí em peso esse ano, demonstrando que o mercado brasileiro está se tornando um dos mais importantes do mundo, sem sombra de dúvida. Seja pelo volume, seja pela qualidade, seja pelo profissionalismo que os operadores nacionais estão tratando esse mercado aí, principalmente agora nessa fase de regulamentação. E a grande novidade da Paybrokers é justamente a aquisição de um concorrente, para agregar ainda mais ofertas ao setor de apostas. O que representa assumir a Pegfest? A aquisição se deu por diversos fatores. O primeiro, claro, é um ganho de um maior market share dentro da companhia, então o grupo como um todo tem uma participação agora ainda mais relevante do que já tinha. Além disso, com a tecnologia da Pagfest e novas funcionalidades para o setor, a gente permite uma maior estabilidade para o operador. Então, a gente consegue entregar um SLA, uma latência muito melhor aí, garantindo assim uma redundância dentro do próprio grupo, com tecnologia, integrações bancárias, tudo separado. Então, isso acrescenta muito ao setor como um todo e dá uma segurança ainda maior para os operadores que trabalham conosco. Bom, você acaba de falar em tecnologia, né? E a Paybrokers colocou no mercado paranaense uma tecnologia bastante avançada para administrar todo o processo de integração com os operadores. Como é que tem sido esse processo? É, o processo do Paraná, ele está sendo muito bem sucedido. Os operadores já credenciados pelo Estado já estão 100% integrados conosco e 100% operacionais. E em tempo real o Estado consegue monitorar todas as transações que são realizadas, todas as apostas que são realizadas dentro do site. Então, é um verdadeiro case de sucesso aí a operação lá no Estado do Paraná. Para os operadores, foi fácil integrar a plataforma Paybrokers? Foi fácil porque já é um meio de pagamento que muitos deles utilizavam. Então, foi uma integração muito mais simples do que o usual. A integração com o sistema de cofre também não é nada complexa. São relatórios que as próprias plataformas já geram e tudo mais. Ela só tem um passo adicional aí, que é o compartilhamento disso com o Estado, de forma que o Estado consiga fazer esse monitoramento em tempo real. Então, foi muito produtivo aí e está dando muito certo lá no Estado. O pessoal está, tanto do Estado quanto os operadores, estão satisfeitos. Apesar de ainda ser um volume transacional crescente, é uma operação lotérica que está rodando muito bem. Rodando muito bem e de forma bastante transparente também, né? Acho que isso é importante frisar também, né? Sim, com participação tanto de Ministério Público, Polícia Civil, diversos membros aí, além, obviamente, da Lotopar, que participam aí de todo o processo de forma cristalina e seguro, inclusive, para o jogador, né? Tem regras de auto-exclusão. Muitas coisas que vão vir aí na regulamentação federal já estão aplicadas lá no Paraná. E quais são as novidades da Paybrokers nesse novo momento de mercado brasileiro regulado? É, nós já estamos 100% aí preparados. É claro, saindo a regulamentação, algum ajuste aí a gente vai precisar ser feito. Mas a plataforma já está 100% operacional, as licenças necessárias nós já temos em mais de uma empresa. Então, a gente está bem tranquilo aí, aguardando que venha a regulamentação da melhor forma possível para todo o mercado. Está ótimo, Leise. Contamos aí com todo esse desempenho da Paybrokers no mercado brasileiro, que contribui efetivamente para a credibilidade do setor e muito sucesso daqui para frente. Valeu, Gil, obrigado. Obrigado.